Eu sofri muito bullying na escola. Ai, que tédio. Eu não aguento mais. Dois mil anos tirando vidas. Eu tenho muito poder. Eu tenho poder sobre a vida e a morte. Exagerado. Eu preciso encontrar alguém à altura pra ser meu substituto. Eu só queria descansar. Dois mil anos é muito tempo. Quando tiramos aquela bruxa cortadeira do poder foi divertido. Agora é tudo igual, nada muda. Ei, 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 para de reclamar e se mexe. Será que o Malazades é esperto o suficiente? De trocar minha vela por essa aí, porque a minha aqui já tá meio gasto. Isso é o que nós vamos ver.